E aí, seus malucos no pedaço, suave moleque, meu nome é Guilherme 13 Motherfucker e vai começar um react boladão trazendo aí, Lorde, o maluco no pedaço, clipe oficial, certo? Estávamos num show lá do Jovem Nex aqui em São Paulo e esse parceiro colou lá, o João Marcelo, né mano? E aí acho que tocou uma vez esse som aqui, eu falei, caralho mano, quando vai sair o clipe? Aí ele falou, logo mais vai sair, pá, e agora? Vamos reagir aqui e o movimento é esse, quero ver esse som aqui finalizado, mano Esse moleque é muito engraçado, faz várias paradas aí de comédia, pá, você já viu? Eu vi ele sendo atropelado na rua esses dias aí, pá, estava no celular, passou na quebrada do amigo Na quebrada dos outros lá, falou não sei o que, tomou logo um esculacho lá, levaram pra dentro do camburão lá E ó, deram sumiço no amigo Vamos deixar alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, um, dois, três e... O que? Isso aí tá parecendo um naruto, mano E aí eu vim assistir, ó Nego, não brincar comigo, nunca, mano Se tu não erra, tu não corre, não é perigo Eu não erro com os parceiros que convivam Mas se tu erra, nego, tu fica fulido Ela sempre quer me dar Mas eu não posso negar Sou desciado, não é sentada que ela dá Eu me pergunto que furar, super bem Tudo é pente na cama, a bicha é pai de superman E aí eu não sei o que, mano No meu pique, se eu transei, bebecei A minha companhia não é louco, não pedaço Mas eu não falo que eu posso Porque sempre tô ligado Flash, feche, meré Saia logo do meu pé Tu tá achando que eu sou zão Não caiu mais no seu império Seu pé mecânico É que eu queria consertar minha bicicleta Sou bonito, sou gostoso Pensa bom de conversa Poeta, cheio de peta Andando na peca Gosta de peca Senta na peca Gosta de peca, fã Vem um bom bem pra daí Do Louis Vuitton Mas era só dois cadernos Coquitê no moletom E aluguei a parada Orava toda madrugada Fazer me dar uma casa Hoje ela tá convidada Nunca desista do seu sonho Vou falar pra você Todo o tempo e não comece o seu tempo Desmenecer Eu não sei o que tá acontecendo Eles querem fazer dinheiro Esse lado é meu talento O cara criou um fake pra mim No Facebook, boy Fica Eu pareço como um gato Eu pareço como um gato Eu quero falar Não aterravam com os vídeos Esses caras tão tirando O que eu sei o que eu tenho pra você É não peço em desistir Desista antes de pensar Porque se você pensar demais Você vai... Oxe, carai Você é louco Não pense em desistir Desista antes de pensar Carai Muito doido, mano É... Ele tem um outro som também, mano Mas carai, esse som aqui ficou zica, mano Tipo assim, é um bagulho mais voltado pra comédia, obviamente, mano Mas muito engraçado, mano Cê é doido Bagulho cabuloso E o bagulho vem batendo Ele encaixa o flow ali, pá Tá ligado? Manda uns adlibs, por exemplo A parte ali ele fala Na minha conta cai 100 vezes 100 10 mil, tá ligado? Esse 10 mil é bem um adlibzinho ali Que ele só encaixou sutilmente o bagulho E ficou muito doido, mano Videoclipão ali também Filmado logo na quebrada ali Ele também com as minas, pá Em vários lugares diferentes, pá Achei louco também aí, certo? De quem que é esse, ó Edição Lorde e Edison Ele mesmo fez isso aí Não tem nenhum instrumental aqui, meu irmão Não tem nenhum instrumental aqui, meu parceiro Mas é isso aí, ó Humor, comédia, vlog Daquele jeito Saiu lá no saco do maluco Tá entendendo? Esse som aqui saiu direto lá no saco do maluco, parceiro Satisfação aí, rapaziadinha Satisfação de o Marcelo, meu mano Lorde aí E é isso mesmo Um salve pro anãozinho lá também Que tava no dia lá Só deixar esse salve aí Que eu conheci ele também Nesse mesmo dia aí, certo, mano? Satisfação demais aí E é isso Firmeza, rapaziadinha Finalizando aquela bateria de react aqui Hoje E o movimento foi sincero Demorou? Fica esse convite bolado aí Pra você ir dar aquele confere Que ele fortalece lá no som do Lorde Um maluco no pedaço Clipe oficial Demorou? Essas são as minhas considerações Se você curtiu Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí nas redes sociais aí Que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais react Em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque doido É nóis É nóis É nóis